A gente vai pra segunda-feira, você sabe, é dia de conferir um quadro muito especial que é de dica, Mulheres que Empreendem, com a nossa queridíssima e talentosa Isabel Câmara. Hoje você vai aprender a identificar o ambiente correto para empreender. Está curioso? Está curiosa, né? Vamos conferir a partir de agora. Olá, eu sou Isabel Câmara e eu estou aqui hoje com mais um Mulheres que Empreendem. E hoje eu quero dar um direcionamento muito importante para você, mulher que precisa estartar o seu negócio de uma forma diferente, acessando o ambiente certo e encontrando a pessoa certa. Veja só, eu comecei como panfletista e eu vim de um subúrbio ferroviário. Eu sou muito grata ao ambiente que me formou inicialmente, mas eu entendi que era necessário eu acessar outros ambientes para que eu fosse melhorando, me aperfeiçoando e colocando para fora da maneira certa toda a minha vontade de crescer. Eu quero te dizer que alguns ambientes você, como empreendedora, te paralisa, te para, te retém em um lugar que não é mais seu. Mas aí vem a dúvida. Como eu posso me comportar em um novo ambiente, já que eu posso me sentir um peixe fora d'água? Você não precisa se sentir um peixe fora d'água, porque a força que você precisa para empreender está dentro de você. Você precisa apenas entender que as pessoas certas não estão em um ambiente que vai te reter. E daí em diante, procurando o ambiente certo, procurando as pessoas certas, quando você compartilhar o que você faz, a sua ideia vai ganhar uma velocidade tamanha na sua caminhada. Lá nas minhas redes sociais, eu te ensino dicas para que você possa acessar ambientes que te levem para o nível que você precisa estar. Me segue aqui e eu, Isabel Câmara, te darei esse direcionamento certo. Empreenda já, empreenda agora!